e fala galera beleza bora bora pescar pessoal só retornando aqui no ponto dos cará e eu quero mostrar para vocês aí se vocês acompanharam os últimos vídeos o rio tava fora da caixa vocês estão vendo essas marcas de sujeira no pasto pessoal foi aonde água chegou né muita chuva fecharam tudo fala galera bora 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 pescar pessoal retornando aqui no ponto dos cará e vou estar mostrando para vocês como que ele tá agora com o rio normal pessoal que acompanhou os últimos vídeos aí viram que a outra vez que eu tava pescando a água tava para cima dessa pedra aqui pessoal a água tava aqui em cima aqui ó e aqui chegou a lagar tudo tá só que a água passou por cima de tudo isso aqui ó a água foi longe aí para dentro aí ó vocês podem ver que as beiradas mata e tá tudo sujo então agora o rio tá no seu nível normal né resolvi retornar aqui outra vez eu peguei o mandizão bruto aqui ó tava molinete nessa escorado nessa vara e ele tava em cima dessa pedra e depois a água veio passou por cima aí então resolvi retornar aqui bastante barro bastante encharcado e a gente vai tentar fazer aquela pescaria de barranco pegar uns peixinhos a gente faz aquele frito para vocês trouxe duas horas para ficar na espera e também trouxe o material para ter um azar artificial na lagoa e bora começar a pescaria pessoal ver se a gente pega alguma coisa aí para vocês trouxe uma servinha minhoca e bora começar a pescar a gente tem o varão telescópico aqui E aí eu já joguei uma servinha na água também ó E aí tá o tambari já E aí o nosso primeiro aqui eu vou tá iscando finquei essa madeirinha aí no chão aí ó para tá vendo se o rio tá se ele vai subir aí ó cortar em dois pedaços e iscar é bom tem um sistema com chumbo embaixo pois anzol em cima E aí é só esperar pessoal E aí E aí E aí Opa mais um belo pessoal esse é bruto hein E aí 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 tente esperar um pouquinho pessoal, era caralho ó a boinha mal soltei pessoal mal soltei pessoal opa mal soltei, ó, perdi aquele e já chegou esse outro aqui, ó olha que peixe lindo tá na mão opa tá aqui a isca olha aí, ó, tilapinha essa é boa pra gente tá iscando aí pessoal na boca da vagoa tá na mão opa tilapinha pessoal o frito vai pro xingadão só pra mostrar pra vocês o tanto que já encheu, tá da hora que eu tô aqui, ó olha pra vocês, ó rapidinho, viu pessoal tanto que já encheu o rio aí a boinha começou no estilo de caralho, tilápia agora tá parecendo que é lambari agora aqui eu tô ó, tá indo de novo tá indo aí pessoal pelo jeito caralho pessoal tinha que deixar de levar um pouco mais ó, porque não levou toda a minhoca mais uma tilapinha vai boinha meu Deus do céu olha na tilapa pessoal vocês viram que eu peguei um cara meu Deus do céu a vara que entortou legal na tilapinha na tilapinha vamos ver se volta pessoal do céu que puxada violenta opa mais um carazinho pessoal e aqui parou de de beliscar, viu deu uma puxada violenta aí naquela tilapinha e parou tá na mão nossa mãe do céu tomara que não escapa pessoal esse é o maior caraca eu já peguei pessoal ah, escapou escapou não nossa senhora pessoal ô pessoal foi embora pessoal do céu esse era o maior caraca que eu já tinha pegado viu não, ele tá aqui ó foi embora pessoal que lepa de cará pessoal eu até perdi aquele carazão viu aquele era o maior que eu já tinha pegado pessoal enquanto o material tá na água aí eu já vou aproveitar eu vou limpando isso aqui para fazer aquele chiadão top para vocês na barranca do rio pra mim já é o suficiente ó esse tanto aí ó pra continuar o rio já encheu a água já tá praticamente no pé da cadeira pessoal já tá pegando nas coisas ali vou fazer espirito de peixe aqui e aqui já sem chance de pescar viu começou a encher demais mas tá aí espirito de álcool já bi se esquentando aí Olha como é que já andou tudo de água, pessoal. Olha, muito ligeiro, hein? Olha onde estava a varetinha ali que eu tinha colocado. A cadeira estava aqui, ó. Questão de segundos, pessoal. Então, vamos lá. Olha como é que está os peixes. Se não está queimando, vou colocar essa toco de melhora arrebentada aí, ó. Eita, se eu não pegar uma dessa, hein, pessoal? Aí, eu não sou pescador, hein? Joana. Está aí, ó. Eu esqueci de trazer um pratinho, viu? Não vai ser essas folhas que eu ranquei aqui, elas estão bem limpinhas, ó. Ó, os lambarizinhos estão no tempo. Eita, vindo chuva, o pessoal está trovejando. Olha pra vocês, ó. Tem que ter um cheirinho top que está isso aqui, ó. Hum... Desmanchando... Top, top, top. Está aí, ó. Os peixinhos fritos. Daquele jeito. E falar pra vocês, começou a chuviscar, pessoal. Começou a trovejar bastante, relampiar bastante. E olha como é que o rio tomou água, tomou conta aqui do local. Deixa eu ver se eu pego aqui. Esse lambarizinho. Ó. Está escutando, pessoal? Isso é trovão, viu? E essas varas que eu estou aqui, não é aconselhável pescar quando estiver assim, ó. Trovão e raio, ó. Tempo fechou, fechado. Ó. Começou a chuviscar, ó. Começou a aumentar. O negócio é comer os peixes rapidinho aqui, ó. E eu não sei não se a gente vai ter que correr, viu? Olha aí, ó. Hum. 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 e aí é bem torradinho e é pessoal felizmente começou a trovejar e lampear demais e eu tô com medo de ficar aqui vou pegar as coisas vou para casa por mim até continuava mas eu não gosto de ficar pescando com o tempo assim viu tô longe também do carro queria agradecer a cada um de vocês pedi a compreensão e de desculpa mas é a realidade essas horas aqui é complicado pescar com elas quando o tempo tá assim viu mas deu para fazer aquele pretinho saiu uns peixinhos perdi um cara monstro perdi uma abruda uma traíra e também deu duas corridas mas não chegou a levar o cartilapinha perdi uma corrida bonita também no lambari foi só mas Deus quiser daqui uns dias a gente volta e quem sabe a gente consegue fazer uma pescaria top para vocês aí com mais tempo Beleza peço desculpa ó começou a chuva escada e volta vou para casa valeu